Então pessoal, estamos de volta com o canal As Cartas da Rainha Charmênia Pode seguir no Instagram, pode escrever sugestão E hoje é um tema de um pedido de uma cliente Que eu não posso revelar o nome, né? Porque é bafo, é fofoca Então não podemos, temos que fazer boquinha de cirio Boquinha Então vamos lá perguntar se ele me trai Vamos lá Espalha para as amigas e para os amigos, né? Ele ou ela me trai? Vamos lá então Monte um, monte dois e monte três Se concentra, pensa aí Se você está no time do corno ou não Corno todo mundo é, chifro do só quem quer Monte um, monte dois e monte três Mentaliza a pessoa aí Ele ou ela Ou eles ou elas Né? Temos clientes poliamor Hashtag Então vamos lá Ele me trai, ela me trai Tô no time do corno Sou chifruda, não sei, vamos saber Monte um Sem chorar, hein, gente Sem sofrer Vamos lá Aguenta firme, aguenta firme Aguenta o vídeo até o final Aguenta firme Ele ou ela me trai Não sei, gente Não pulo o vídeo Monte um Quem escolheu o número um Quem escolheu o número um Mostra que não Não, não Monte um não trai, não Uma pessoa até que de repente gosta de fazer um ciuminho em você Se valoriza mais do que merece Né? Aquela pessoa que Que se acha, né? Tem uma autoestima Hashtag autoestima, né? Ele dá close Ou ela dá close Mas assim, solitário Não tem traição Não tem não Inclusive vocês têm até uma boa conexão Aí Psicológica Vocês têm um boragodó juntos aí Não pode ficar tranquilo, ó Respira fundo ali, viu? Ufa Não Não me trai Respirou? Pode comemorar Galera Monte um Vocês não estão no time do bar do corno Vocês estão relax Vocês estão bem na foto Galera Monte um Tu não é corno Monte dois Respira Monte dois Chifre Cornice Relax Eu tô com sorte Vamos lá Monte dois Vamos ver se você escolheu Monte dois Monte dois Olha O Monte dois Gente, minha galera tá com sorte Vou te falar Não tô vendo o chifre Como é que pode? Plano 2019 Tá todo mundo na paz O Monte dois Mostra que é uma pessoa Que assim Apesar de ter relacionamentos assim É Com ex Assim As pessoas que passaram pela vida dessa pessoa aqui O ex O a ex Tem até um bom relacionamento Uma amizade De repente você fica incomodado com essa amizade Achando que pode ter uma recaída Alguma coisa Mas não tem não, tá? Aqui o que eu vejo é que essa pessoa até bate papo Conversa Tem uma boa amizade É tranquila Entendeu? As vezes vocês brigam Se separam por causa disso É uma pessoa difícil de pedir desculpa Não pede desculpa Não dá explicação Então ela também gosta de deixar aquele ar de que você tá sendo corneado Que você é o chifrudão A chifrudona Só que ela não tá pegando ninguém Na moral Ela tá pegando a gripe Ela tá pegando chikungunya Como eu sempre digo Que ela é parada Ela gosta muito de pegar uma coxinha Um hambúrguer Um refrigerante Mas assim Pessoa Pegação Acasalamento O jogo aqui A gente não tá falando de lealdade De fidelidade Que isso é um outro tema Né? A pessoa fiel É uma coisa A pessoa leal é outra A gente tá falando na ativação sexual mesmo Que a pessoa também Pode ser desleal com você Pode estar pegando seu dinheiro Dizendo que pode estudar E tá torrando tudo No bingo E aí? Isso é traição também Então traição Hoje o foco aqui É se a pessoa tá pegando alguém Tá traindo mesmo Bom Monte o dois não Mostra que ela tem papo Com ex relacionamentos Que ela tem boas amizades Com quem já se foi Ela não é aquela tipo de pessoa Que termina e odeia o ex E exclui E bloqueia Não é essa pessoa Então ou você aprende a lidar Com essa personalidade Ou você pula fora Porque cansa muito Né gente? Mudar o mundo Ninguém vai mudar Menos o outro Fica complicado O outro é o mundo Das próprias bactérias Dos próprios pensamentos dele Então ó Descansa Sabe? Hashtag relax Porque você vai ficar Noiado aí Pirado Sabe? Ansioso Sem dormir Fazendo a louca Não dá Então monte o dois Você não é corno Respirou? Uh! Fala Ai que bom Charmênia Você me acalmou Não Você não é corno não Tá? Agora Se você separou E a pessoa foi lá Dar uma puladinha No telhado ali Você não é corno Porque você separou Mesmo que seja Uma separação de 15 dias Então não vou considerar Isso chifre Tá? Eu não disse que você Tá com Jesus Tá com uma pessoa iluminada Nossa Caminho de vida Destino Eu disse monte o dois Você não é corno Ou ele não vai falar Nossa Charmênia é louca Então não é assim Gente monte o três Monte o três Tu eres corno Tu serás Vos serás Vós seremos Nós outros Não Corna Eita Ai gente monte o três Tá muito bombástico Monte o três Tá demais Olha monte o três Não mostra que você é corno Tá? Mas assim Eu tenho que ressaltar Que é uma pessoa Com fogo no rabo Uma pessoa oriçada Tipo assim Pisteira Adora um Tinder Um rap Sabe? Gosta de dar close E tipo assim Fica desejando E na primeira E as vezes arruma até situações de briga Pra dar aquela escapada Não tô dizendo que ela namora você Namora geral Entendeu? Mas assim Tem muito fogo no rabo Quem tem muito fogo no rabo Tem que ficar de olho É uma pessoa assim Um pouco egoísta Tem até uma beleza charmosa E tal Mas Tá um pouco foguenta Se for pra academia Vai querer ficar lá Fazendo dez agachamentos Pra dar pinta Sabe? Aquela pessoa que fica tirando selfie No espelho da academia Pra aparecer Ou fica botando letra de música romântica No Instagram Pra dar close Então assim Ela tem necessidade de uma audiência É uma pessoa que gosta de audiência Então assim Chata, né? Bem chata Então assim Se você tiver saco pra aturar Porque é muito chato Uma pessoa que quer ser o centro do universo Que precisa de dez pessoas paqueando Dizendo que tá gata Gente Hashtag cansei Então assim Eu não ia aturar essa pessoa não Porque ela é bem chatinha Porém Ela não tá te chifrando Mas ela não é confiável Tá? Então assim Não tivemos cornos Porém Tivemos poréns Né? Poréns Não muito irrelevantes Poréns Que devem permanecer em nossos pensamentos E você analisar Porque quem tá com muito fogo no rabo Falta pouco, né? Tá faltando uma chance Ela tá ali se controlando No primeiro porre Não sabe onde dormiu Então Toma cuidado, né? Com esse monte de três aqui Mas assim Não temos cornos Caraca Que tranquilidade Amém Tranquilidade Então ó Vocês não são cornos, gente Que beleza Tivemos aqui relacionamentos assim Um pouquinho oriçados Livre, ó Ufa Que bom Ah, não sou corno Não, não tem ninguém corno aqui não Tem pessoas difíceis Tem outro aqui Centro do universo Que adora aparecer Né? Ai, cara, pessoas Deusa da sedução Aquela pessoa chata Que quer ficar o tempo todo Com o olhar de borboleta Pra todo mundo Dando close Isso é um porre, né? Aquela pessoa que não sossega Né? Tivemos algumas percepções aqui O outro que não para de falar com o ex Que é um porre também Né? Você tem que aguentar Porque as pessoas têm Diferências Limitações E complicações Então aguanta firme Tá? Segue lá no Instagram Participa aqui do canal Deixe seu like Comenta Deixe uma sugestão Se você tiver alguma pergunta Pra fazer Igual essa cliente que pediu Estamos aí, tá? Um beijo Até o próximo vídeo E tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON